Nesta aulinha, nós vamos ensinar pra você como interpretar um gráfico de crochê de uma flor. Essa é uma flor bem simples, bem básica, pra gente começar. Então, nós vamos observar, primeiramente, aqui, a legenda dos pontos que compõem este gráfico. Primeiramente, você vai ver que ele é composto por correntinhas, ponto baixíssimo, ponto baixo, meio ponto alto e ponto alto. Você sabe fazer todos esses pontos? Se você já sabe fazer todos esses cinco pontos, então, você pode começar a interpretação do gráfico. Sempre observe se você sabe executar todos os pontos. Caso você tenha dúvida em algum, primeiramente, você pratica o ponto e depois você vai fazer o trabalho com mais facilidade. Se você deixar pra aprender o ponto enquanto você estiver fazendo o trabalho, vai ser mais difícil. Então, primeiro, aprenda todos os pontos e depois faça o gráfico que contém estes pontos. Nós vamos utilizar aqui agulha de crochê 3 milímetros. E vamos utilizar um fio compatível com essa agulha. Você pode praticar com o fio e agulha que você tiver em casa. Compatível, claro, o fio com a agulha que você tiver. Então, geralmente, os gráficos de flores você começa a interpretar pelo centro. Que nós temos aqui, ó. Veja que nós temos aqui as correntinhas iniciais que formam o círculo inicial da flor. Então, nós vamos contar aqui quantas correntinhas formam o nosso círculo. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, que são fechadas com um ponto baixíssimo. Então, nós vamos começar a fazer a nossa florzinha agora. Se são cinco correntes, então, você vai destacando essa parte pra saber que você já está fazendo. Ó. Você vai fazer a laçada inicial. E as cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. E você vai fechar com um ponto baixíssimo, veja. Na primeira corrente que você fez. Então, você forma o círculo que está descrito no gráfico. Agora, pra começar a próxima carreira, você tem que observar onde estão as correntinhas que sobem pra começar a carreira. Então, veja que aqui nós temos as três correntinhas, ó, que equivalem a um ponto alto. Que são o início da próxima carreira. Então, sempre depois do ponto baixíssimo que você fechou a carreira, em seguida já vem o início da próxima. Então, nós temos aqui três correntes e mais três correntes de espaço. Então, três correntes equivalem a um ponto alto e as outras três correntes equivalem ao espaço. Então, nós vamos subir essas três correntes pra começar a próxima carreira. E vamos fazer as outras três correntes pro espaço. Você pode notar que a seguir, já são feitos pontos altos e três correntes. Diferente aqui do início, por quê? Porque a gente só sobe as três correntes pra iniciar a carreira, pra dar a altura do ponto alto. Depois, você vê que você vai repetindo um ponto alto e três correntes, ó, por uma sequência, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito com aquela que você fez as três correntes e mais as três correntes de espaço. Então, são oito espaços no total que nós vamos trabalhar. Veja que eles não estão sobre uma corrente específica. Então, eles são feitos dentro do círculo. Ó, então, aqui você vai fazer esse próximo ponto alto e essas três correntes lá dentro do círculo. E você já vai prendendo aquele fio da laçada inicial. Então, um ponto alto e três correntes de espaço. Ó, veja que fica da mesma altura daquelas três correntes que a gente subiu pro primeiro ponto alto. Ó, vai ficar da mesma forma. Então, aqui nós trabalhamos o primeiro espaço, vamos trabalhar o segundo. Então, novamente, um ponto alto e três correntes. Ó, veja como vai ficando. Novamente, ó, a gente vai girando o gráfico pra acompanhar a sequência. Novamente, mais um ponto alto lá dentro do círculo. E três correntes. Mais um ponto alto e três correntes. Tanto você pode ir fazendo um por um, como você pode contar antes os espaços que tem e depois só ir repetindo. Ó, como nós estamos ensinando, então, nós vamos fazendo um por um. Ó, mais um ponto alto. E três correntes. Ó, mais um ponto alto e três correntes. E mais um ponto alto e três correntes. Então, aqui, se você chega ao final do círculo que ele fica apertadinho pra fazer o último ponto, você puxa dessa forma. E aí, você faz o último ponto alto ali no círculo. E as três correntes. E as três correntes de espaço. Então, vamos conferir se ficou igualzinho ao gráfico? Aqui no gráfico, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espaços de três correntes. Ficamos com oito aqui também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E o oitavo que nós fizemos aqui, vamos fechar a carreira. Então, nós fizemos corretamente. Feitas as três correntes de espaço, você vê que você tem um ponto baixíssimo ali no final. Então, você fecha na terceira corrente. Veja onde está o ponto baixíssimo. Se não tiver ali sobre a terceira corrente, quando você faz uma carreira de pontos altos que você sobe três correntes, você sempre fecha na terceira corrente daquelas três do início. Então, você conta uma, duas, três. E nessa terceira, você fecha com ponto baixíssimo. Então, nós temos o círculo central ali da nossa flor. Veja como fica no gráfico e veja como fica aqui no crochê. Aquele fio do início, pra não atrapalhar, como você já escondeu ele com os pontos, você pode cortar. Não fica ali atrapalhando o seu trabalho. Agora, nós vamos fazer o quê? As pétalas da nossa flor. Então, agora aqui no gráfico, você vai observar a primeira pétala que você vai fazer. Então, aqui nós temos aquelas três correntes que nós subimos na carreira anterior. Em seguida, nós temos ali a primeira pétala da nossa flor. Então, muita gente se confunde nessa hora. Quando vê o ponto baixíssimo ali, acha que tem que caminhar com um ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo é o fechamento dessa carreira que nós vamos fazer agora. Então, o primeiro ponto aqui da carreira, é o que nós temos aqui, que é o ponto baixo. Veja, aquela cruzinha que indica o ponto baixo. Então, aqui nós vamos trabalhar nessa primeira pétala. Vamos ver quais pontos que nós vamos utilizar. Vamos utilizar o ponto baixo, o meio ponto alto, que não é cortado. Ó, aqui nós temos três pontos altos, que tem aquele risquinho ali no meio, são cortados. O meio ponto alto, novamente, e o ponto baixo. Então, eu vou trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos nesse meu próximo espaço da minha flor. Ó, então, vamos trabalhar esses pontos que nós acabamos de ler. O ponto baixo, meio ponto alto, os três pontos altos, o meio ponto alto e o ponto baixo. Como nós vamos fazer aqui? Geralmente, no maior flor, a gente já vai diretamente pro espaço. Então, aqui no próximo espaço, que é o primeiro, eu vou fazer o ponto baixo. Depois, o meu meio ponto alto. Depois, eu tenho três pontos altos. Um, dois e três. Depois, eu tenho um meio ponto alto e um ponto baixo, novamente. Então, um meio ponto alto e um ponto baixo. Então, nós acabamos de trabalhar aqui a primeira pétala da nossa flor. Todas as pétalas são iguais. Veja, todas são feitas no espaço de três correntes. E todas têm um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Um ponto baixo, meio ponto alto, três pontos altos, um meio ponto alto e um ponto baixo. Vamos trabalhar a segunda pétala agora? Ó, então, nós vamos destacar aqui a próxima pétala que nós vamos trabalhar. Então, vamos diretamente pro próximo espaço e vamos repetir a sequência. Um ponto baixo, um meio ponto alto, um meio ponto alto, três pontos altos, um meio ponto alto e um ponto baixo. Veja como fica a segunda pétala. Vamos pra próxima pétala, então, da mesma forma? Diretamente pro próximo espaço, nós vamos trabalhar a próxima pétala. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A mesma quantidade de bases que nós fizemos aqui, que foram oito espaços, é a mesma quantidade de pétalas que nós vamos trabalhar. Então, vamos pra terceira agora. Olha, viu como é fácil? É bem simples de você interpretar um gráfico. Basta você prestar bastante atenção, saber os pontos que o gráfico contém, saber fazer, e ir lendo com atenção. Tudo é questão de atenção na interpretação de um gráfico. Então, trabalhamos um ponto baixo, meio ponto alto, três pontos altos, um meio ponto alto e um ponto baixo. Fizemos aqui já três pétalas da nossa flor. Vamos pra quarta, então? Diretamente pro próximo espaço, fazemos um ponto baixo, um meio ponto alto, três pontos altos. Um meio ponto alto e um ponto baixo. Vamos pra quinta pétala. Um ponto baixo, meio ponto alto, três pontos altos. Depois que você já fizer umas duas pétalas, você já vai decorar a sequência. Então, é só você ir repetindo. Decorou a sequência? Quanta quantas vezes ela é repetida e vai fazendo na sua flor. Você vai ver que com o tempo aprendendo a interpretar gráficos, você já pega a lógica já no início e vai fazer bem rápido. Vamos pra próxima pétala. Da mesma forma, um ponto baixo, um meio ponto alto, um meio ponto alto, os três pontos altos. Um meio ponto alto e um ponto baixo. Um meio ponto alto e um meio ponto alto e um meio ponto alto, três pontos altos. Um meio ponto alto e um ponto baixo. E agora, vamos fazer a nossa última pétala pra completar a nossa flor. Veja como vai ficando a nossa florzinha. Fica uma graça esse modelinho de flor. Pode ser utilizado pra aplicação, pode ser utilizado pra unir com outras flores e formar outras peças. Três pontos altos. Um meio ponto alto e um ponto baixo. Então, veja como fica a flor ao lado do gráfico. Agora, nós vamos fechar a nossa carreira. Então, nós temos aqui um ponto baixíssimo, que é o ponto final do nosso gráfico. Nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Aqui nós alargamos o ponto, vamos fazer novamente o ponto baixo, pra fazer o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo é feito no primeiro ponto que você fez, que é o ponto baixo. Você faz o ponto baixíssimo e arremata. Ó, aqui nós terminamos a nossa florzinha como no gráfico. E agora, esse fiozinho aqui do final, você leva por duas, dois pontos da primeira pétala. E você esconde aqui por trás. Ó. Vai pegando ali por baixo dos pontos, pra não deixar aquele fio solto, corra o risco de ele escapar. Ó. Você puxa o fio ali por dentro dos pontos, só na parte de trás. Cuidado pra não franzir. Ó. E depois você corta. Então, esse é um modelinho básico de flor, bem básico. Ó. E ele fica assim. Se você fizer com fio mais grosso, ela vai ficar maior. Se você fizer com fio mais fino, ela vai ficar menor. Desde que, claro, compatível com a agulha. Um fio mais fino, uma agulha mais fina, numeração menor. Fio mais grosso, numeração de agulha maior. Ó. Mas é dessa forma que você interpreta um gráfico de flor em crochê, uma flor básica. Então, parabéns. Você acabou de aprender como interpretar um gráfico de flor de crochê básica. E aí, gente.